TV Artilheiro hoje, não produzimos nada não competimos como, eu acho incrível como muda uma atitude tão boa que foi contra o Atlético Mineiro há dias atrás e hoje nós não conseguimos nem competir, perdemos primeira bola, perdemos segunda bola, eles engoliram a gente na força nós não tivemos nem o Caio, eu acho que até é natural um jogador quando vem jogar, aconteceu esse clube querer fazer mais do que ele faz normalmente, que já é ele constrói bem, reteve mais a bola do que o necessário mas é incrível a mudança a mudança comportamental de um jogo dentro de casa para um jogo fora de casa, esse é o mais assustador de tudo no dia de hoje Rogério Senna, prazer em revê-lo Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN não vou perguntar sobre o jogo só para o seu conhecimento vocês já sabem na era dos pontos cuídos, o Brasileirão começou em 2003 dois clubes nordestinos nunca terminaram dois no G10 nunca terminaram dois clubes nordestinos no G10, hoje o Fortaleza é segundo e o Bahia está em sexto você acredita que os dois estarão na Libertadores no próximo ano? bom, se nós melhorarmos e fizermos a nossa parte, sim eu acho que o Fortaleza já está mais do que bem encaminhado briga pelo G4 nós queríamos hoje vencer para tentar também entrar numa briga de um futuro G4 e hoje o que nos resta é juntar os cacos que sobra de uma atuação pífia e que não nos dá o direito ou a certeza de poder de poder brigar por uma Libertadores agora vamos ter que voltar a casa pena que são oito dias que tem para se passar para ter um jogo novamente para mudar a imagem deixada que foi muito ruim hoje eu espero que a gente possa ter dois times numa Libertadores que os dois times terminem entre os dez primeiros do campeonato vejo o Fortaleza bem adiantado depois do resultado de hoje com 52 e a gente infelizmente se atrasa com relação a isso perde muitos dias perde uma chance bem possível de chegar a 45 pontos e aí a gente tem que remar muito mais do que o Fortaleza para poder alcançar esse objetivo que você citou Rogério, boa noite Thaís Lemos do Glória e Tradição e Bora Leão vou te fazer uma pergunta parecida com a que eu fiz ao Voivoda o Fortaleza hoje jogou com uma formação ligeiramente diferente do que costuma jogar a gente normalmente joga num 4-3-3 com três atacantes hoje o Voivoda optou por um meio mais preenchido com quatro meio campistas talvez pensando também no jogo que o Bahia faz com quatro homens bem ofensivos você falou o que é que o Bahia não fez hoje eu queria te perguntar o que foi que o Fortaleza fez hoje que fez com que ele saísse daqui vencedor o Fortaleza competiu mais lutou por todas as bolas o Fortaleza ganhou todas as divididas o que o Voivoda fez foi exatamente o que ele fez quando jogou com a gente em Salvador eu não lembro as peças mas era o Martins Hércules Zé Wellison e o... não era... não era o Rosseto lá não foi o Sacha também não mas jogou com a mesma formação praticamente que jogou lá ou seja, nada diferente tudo o que nós esperávamos ele fez colocasse quatro homens de meio com dois homens de frente era exatamente o que a gente esperava com dois homens à frente e hoje nem muitas vezes nem marcou com individualizadas muitas vezes marcou num 4-4-2 com um dos dois volantes fazendo os lados ou seja, foi menos... foi menor a marcação do que nós tivemos no jogo lá de Salvador então assim, eu imaginava exatamente que ele fizesse isso só que hoje o nosso meio-campo praticamente não existiu e o meio-campo nosso é o temor do time se o meio-campo não consegue competir com o adversário logicamente não vai conseguir municiar a frente nós não vamos conseguir jogar então o que o Fortaleza fez era exatamente o que a gente esperava que ele fizesse mas nós não conseguimos ter um pouco de brilho um pouco de... não conseguimos o dia de hoje Rogério, boa noite Aluísio Lima Rádio Assunção prazer revê-lo o que fazer daqui pra frente para tentar retomar as pontuações ou seja, chegar à vitória? Bom, nós temos que jogar o que a gente sempre jogou na maioria do campeonato na maioria dos jogos nós temos que estar mais ativo no jogo temos que estar... competir mais do que foi hoje hoje foi um jogo, pra mim foi o pior jogo do Bahia no campeonato se não for o pior do ano mas foi o pior jogo dentro do campeonato brasileiro é um cenário que a gente pintava como uma coisa bem possível chegar a 45 pontos hoje e sair daqui derrotado de maneira justa derrotada não tenho o que reclamar se a gente tiver essa postura dentro de campo então assim, dentro de casa parece que a gente joga numa postura muito melhor fora de casa nós não conseguimos infelizmente render especialmente no dia de hoje muitas vezes nós temos um jogador de meio abaixo ou outro abaixo mas sempre tem alguém rendendo o normal ou como a gente espera hoje infelizmente nós 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 sumimos do jogo não conseguimos competir com o Fortaleza Boa noite Rogério Pedro Augusto isso foi a mesma formação a mesma só que na frente acho que jogou Kaiser e e Breno Lopes mas foi a mesma formação que foi lá não teve surpresa nenhuma Boa noite Rogério você falou do meio de quando uma peça vai abaixo as outras acabam até equilibrando conseguindo segurar você optou por tirar o Tassiano no intervalo eu queria que você falasse a respeito dessa mudança e por que não o Jean? porque a opinião minha eu acho até que o Jean foi mais abaixo do que o Tassiano na partida de hoje porque a escolha de tirar o Tassiano no intervalo do jogo junto com o Cuesta para colocar o Ratão porque a marcação estava forte no meio eu falei com o Gabriel para tentar começar a tentar essa bola nas costas o Ratão tem um facão melhor mais velocidade que o Tassiano é um jogador que tem mais atinge a área melhor mas infelizmente nós não conseguimos no segundo tempo aliás até teve a primeira chance logo com o próprio Ratão se não me engano uma bola cruzada para trás acho que do Everton que ele acaba errando mas para ter uma presença de área maior com ele com Everaldo nós tentamos ainda um pouco mais com o Caoli para depois colocar o Ademir por um lado e o Ratão pelo outro para depois colocar Ratão e Lúcio mais à frente com Ademir por um lado e o Juba subindo bastante mas infelizmente nós não conseguimos conseguimos incomodar muito pouco muito pouco no segundo tempo com mais com quatro jogadores ofensivos nós conseguimos incomodar pouco pouco a equipe do Fortaleza não fomos merecedores nem de dúvidas eu nem sei aquele pênalti aliás da onde eu estava não consegui enxergar o pênalti para mim eu vi pelo telão depois também não consegui enxergar o pênalti mas não vou discutir porque pode ser que tenha outra imagem que mostre alguma coisa mas o que mais aflige é tomar um gol do mesmo jogador que todo mundo sabe que ele corta para dentro aí nós tiramos o corpo não matamos a jogada na segunda vem de novo cortamos não pode não pode nós temos que ter mais concentração todos nós falamos antes de começar o jogo gritamos tal, tal, tal nós temos que estar dentro do campo temos que estar ligados e fazer isso nós não podemos sofrer dois gols da mesma maneira um time que é treinado para isso o jogador a principal característica do Marinho que é cortar para dentro e finalizar o gol nós não podemos deixar duas vezes hoje faltou para mim concentração de todos dentro do campo não tem outra explicação você não pode pegar o mesmo time praticamente exceção do Canu que não jogou jogou o Quest mas é praticamente o mesmo time que pressionou o Atlético o tempo todo e aqui a gente não conseguiu hoje fazer muito pouco pressionamos o primeiro gol já sai de um lance de uma pressão mal feita que o goleiro dá para o Zé Welleson que consegue girar são três jogadores só que participam da jogada é o goleiro o Zé Welleson bola para o Marinho vem a avenida toda por dentro aí se a gente não tiver concentrado realmente no jogo aí fica difícil porque o Fortaleza é um time muito competitivo mas era um time que nós poderíamos fazer uma partida uma apresentação melhor do que a gente fez hoje Rogério boa noite a gente tem observado estou observando até agora fiquei olhando ser naturalmente muito mais irritado do que normal você sempre vem em um tom mais tranquilo independente até quando perde a gente viu isso na quinta-feira lá contra o Flamengo mas a gente está percebendo você irritado não em responder a forma de responder mas irritado com tudo que aconteceu hoje você falou que não houve surpresa por parte do Fortaleza não tinha surpresa o que é que faltou você já falou claro de muitas coisas aí que faltou mas onde é que a comunicação não se completou não deu certo eu acho que houve pouquíssima comunicação dentro do campo ninguém chegou e bateu um tapa no peito do outro para acordar para reagir para o jogo essa é a grande verdade só falar no vestiário antes do jogo não dá na hora do jogo tem que ter alguém que cobre os parceiros dentro de campo num dia que não está tão bom tão ruim e eu acho que eles conseguiram em todas as primeiras e segundas bolas em todas as bolas divididas fisicamente eles já são mais fortes isso é notório nós não conseguimos não conseguimos acho que quem conseguiu o melhor foi o Everaldo que conseguiu sustentar algumas bolas e girar dar alguns bons passes boas paredes até mas de resto nós não entramos no jogo e custa muito você vir para cá com uma expectativa grande que a gente gerou pelo último jogo e não consegui render nada porque não é exceto os dois teve dois lances bons do Everton Ribeiro que duas bolas cavadas logo no começo do jogo que nós sempre e depois a gente se apagou o gol que nós foi praticamente nós achamos o gol foi eles erraram um passe nós pressionamos um pouquinho mas não foi nada e fizemos o gol a Dali pensou pô vai ter agora a oportunidade e tomamos um gol exatamente como o primeiro então lógico que sempre a responsabilidade é minha mas nós temos que falar mais dentro de campo tem a mesma a mesma fala que se prega pré-jogo ela tem que existir também dentro de jogo para que a gente não repita erros idênticos dentro da mesma partida Rogério no jogo contra o Internacional você não tinha o Cuesta e optou pelo David Duarte naquela situação e hoje você escolheu o Cuesta que treinou essa semana estava fora dos dois últimos jogos o Cuesta treinou semana passada a parte física ele treinou toda semana passada ele só não treinou com bola semana passada e treinou essa semana com bola e você escolheu o Cuesta para o jogo e no intervalo você muda e coloca o Resende improvisado é uma ideia já de pensar no Resende nessa função porque não o David ou o Vitor Hugo por ali o Resende não porque se eu escolhesse o David você ia me perguntar do Cuesta como eu escolhi o Cuesta você vai me perguntar não 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 é sério eu entendo porque eu precisava ganhar o jogo o jogo estava dois a um para eles o Resende tem a melhor saída de jogo é um pouco mais móvel eu poderia empurrar o Juba para a ala como eu fiz e o Resende marcar o Marinho o Cuesta não dava para marcar o Marinho correto o Resende em tese tem mais condições físicas para marcar o Marinho mas o Resende também sai com dor no pubis também não sei vai ter que examinar infelizmente ele vem sofrendo com essa dor não sei se vai estar disponível mas a troca foi para fazer tentar o Ratão pelo Tassiano deixar o time mais ofensivo e o Resende para tentar por ser um volante de origem tem mais ele é mais leve mais rápido para tentar eu sabia que no final eu ia pôr o Ademir para o segundo tempo eu queria pôr o Ademir e queria espetar o Juba o Resende podia sustentar esse duelo com o Marinho se eu deixo o Cuesta ele não sustentaria mas aí é uma escolha para início de jogo poderia ter escolhido o David Duarte poderia ter escolhido o Vitor Hugo eu prefiro acho que David e Cuesta estavam mais na briga porque são jogadores que tem uma melhor construção de jogo mas aí é uma escolha se eu escolho o David o certo era o Cuesta e se eu escolho o Cuesta o certo era outro então quando perde o jogo quando ganha não tem problema mas é assim realmente mas nós jogamos mal essa é a grande verdade jogamos nada pouco jogamos muito pouco não merecíamos nada melhor do que aconteceu hoje o Everton na saída na zona mista nosso superior e falou de atitude que você define a estratégia mas que eles tem que tomar atitude dentro de campo depois de um papelão dentro do castelão o que é que a gente pode pensar? infelizmente toda vez que você tem tido tempo o elenco não tem respondido e ainda nem questão física não tem respondido quando o tempo é curto o time joga muito quando o tempo é maior não tem dado essa resposta na mesma medida o que fazer já que você mesmo já citou que ninguém jogou nada que você tem ideia e tal nós já tivemos durante o ano semanas cheias que nós trabalhamos e fizemos grandes jogos as últimas duas semanas contra Flamengo e essa agora realmente nós tivemos a semana cheia e jogamos muito pouco mas eu repito a gente escolhe os jogadores já estão bem acostumados com o sistema que a gente joga e é mérito deles quando fazem como foi com o Atlético Mineiro porque são eles que resolvem dentro de campo e hoje também eu acho que faltou eu acho que faltou o senhor falou a palavra atitude eu acho que está extremamente correto eu acho que faltou entrar um pouco mais no jogo nós não conseguimos nós não competimos o suficiente para querer um resultado melhor foi obrigado pessoal boa noite TV Artilheiro eu acho que eu acho que eu acho que que eu acho que eu acho que